A entrevista contraiador Claudinei Oliveira após o empate do Botafogo contra o Red Bull por 1x1 O Botafogo foi derrotado nos pênaltis por 4x3 pela semifinal do Troféu do Interior Claudinei, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé Claudinei, a não classificação não pode de maneira nenhuma pagar o excelente trabalho realizado pelo clube nesta pós-pandemia Parabéns a você e ao grupo O Botafogo pode buscar algo mais no brasileiro? Em primeiro lugar obrigado pelo reconhecimento, eu acho que o elogio ao grupo é importante, merecido, os atletas realmente tem se doado bastante Acho que o time criou uma identidade, criou uma cara, a gente tem uma forma de jogar já bem definida Temos tido boas atuações no meu entendimento, acho que realmente até surpreendeu positivamente pelo tempo que eles estavam parados A entrega deles, a condição física que eles voltaram, mostra que eles se cuidaram e se dedicaram Além dos treinos online que a gente passava, eles estavam fazendo alguma coisa a mais Com relação a Série B, eu acho que se a gente fizer o que a gente fez nesses jogos, nesse retorno Se a gente apresentar essa entrega, essa organização, todos os jogos, vai ser difícil a gente ser derrotado Uma hora vai perder, mas é difícil Porque eles estão ocupando bem os espaços, estão entendendo a parte tática do que a gente está passando para eles E estão ganhando confiança para fazer alguma coisa a mais, que é acertar os passes, as transições E quando tem a posse da bola, buscar o gol adversário Aqui agora a pergunta do Marcos Andressa Ele também te parabeniza pela recuperação de muitos jogadores na final do Campeonato Paulista E a pergunta dele é agora Agora é Série B pela frente, esse time conseguiu adquirir confiança para esse início de competição? Espera contar com o reforço já para a estreia? Eu acho que adquiriu, o que eu comentei agora, quem vê o time quando eu cheguei Eu comentei até depois da vitória da Inter de Limeira, aí jogamos com a Ferroviária Eu falei que eu estava mais preocupado depois do jogo da Inter de Limeira do que na derrota para a Ferroviária Que a gente começou a evoluir Então eu acho que hoje a gente, lógico, criou uma identidade O primeiro adversário da Série B é o Cruzeiro, que é um dos candidatos ao acesso, uma equipe fortíssima Mas o Red Bull também não é uma equipe de Série A, uma equipe muito boa Com jogadores muito qualificados Enfim, eu acho que a gente tem uma identidade já e nos credencia a fazer uma boa Série B Os reforços, a gente está trabalhando, principalmente segunda-feira já esteja chegando o primeiro reforço aí A diretoria está se mobilizando E outros vão vir aí dentro daquilo que a gente falou Daquela coerência nas contratações Ter cuidado para não contratar muita gente que às vezes não vai ajudar A gente vai ter os jogadores com perfil que venham para agregar e venham com a entrega que esses atletas estão tendo Com a mesma disposição e a mesma vontade Claudinho, agora a pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati O Matheus Anjos é o homem da bola parada do time Não daria para segurar ele até o fim do jogo para ter um jogador no clima do jogo Com um bom aproveitamento da bola parada para a decisão dos pênaltis? Na realidade, Jorge, a gente estava perdendo um pouco o meio campo Eles começaram a fazer trocas e botaram jogadores descansados no meio Eles trocaram meio campo, eram o Matheus Jesus, Ricardo Hiller E a gente estava perdendo um pouco o meio Se você for ver, o Calabreiro já estava na beira do campo para entrar Antes da gente sofrer o gol A gente sentiu que estava... Eles colocaram jogadores muito qualificados, que eram os titulares até da equipe E eles estavam descansados Então a gente precisava recuperar a força do meio Talvez se eu segurasse o Matheus o jogo não fosse para os pênaltis Hipoteticamente, pelo volume que eles estavam criando no meio A gente botou um jogador mais descansado Justamente para diminuir essa vantagem física que eles estavam no final do jogo Agora a pergunta é do Wilson Rocha, do WSports Claudinei, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho no Paulistão O campeonato brasileiro é longo e você vai precisar de elenco maior Quatro contratações não é um número pouco para começar uma competição do nível de Série B? Eu não acho Eu acho que é o número que a gente conversou com a direção do clube É o número que a gente achou que é viável, né? É viável financeiramente para o clube Em termos de que os jogadores estão apresentando Acho que a gente teve, como foi falado anteriormente, a evolução O grupo ganhou confiança Então acho que eles mereceram esse voto de confiança nosso Como eu pedi antes da retomada, um voto de confiança ao torcedor Para esses jogos finais A gente conseguiu escapar do rebaixamento domingo passado Aliás, o jogo contra o Guarani A gente já começou com a vitória contra o Guarani Nos mantivemos na Série A 1 e o time continuou com fome O time foi, ganhou o Novo Horizontino E hoje, o que eu falei para eles na preleção é que a gente tem que ter ambição O time não pode perder ambição A gente não pode achar que o que a gente fez já está bom A gente tem que fazer muito mais E hoje eles mostraram essa fome de novo em campo Essa briga para cada metro quadrado do campo Partindo de uma organização para competir o tempo todo Então acho que quatro Pelo que eles apresentaram até agora Quatro contratações pontuais Eu acho que qualificando o elenco Trazendo jogadores realmente com peso de titulares Não quer dizer que vão chegar e vão ser os titulares Mas com histórico para serem titulares Até com histórico de Série A Eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio bom Até porque o campeonato é longo A gente vai ter jogos em sequência E a gente vai precisar do elenco qualificado Agora a pergunta do Luiz Augusto da Rádio CBN Como foi feita a escolha dos batedores dos pênaltis? Os dois jogadores que perderam as cobranças são reservas hoje Os outros titulares não estariam em melhores condições? A escolha foi feita em cima do aproveitamento Nós treinamos penalidades máximas na véspera do jogo no Horizontino Treinamos ontem novamente Foi feito em cima do aproveitamento Os outros jogadores titulares que terminaram o jogo Às vezes não são jogadores acostumados a cobrar pênalti Não se sentem à vontade em cobrar pênalti É uma coisa super natural Tem jogadores que estão acostumados, já bateram Você já bateu alguma vez numa decisão? Não, nunca bati Então a gente optou por aqueles que tiveram ótimo Entre os que tiveram aproveitamento ótimo A decisão entre um e outro com o mesmo aproveitamento Foi a questão de já estar acostumado Já ter passado por isso Eu acho que perder pênalti A gente viu o Zico perder A gente viu o Baggio perder em 94 Que era o craque da Itália Um dos melhores jogadores do mundo Isso aí vai ter sempre Para alguém ganhar, alguém tem que perder Outro dia bateram 30 e poucos pênaltis No jogo do Guarani e Ituano Mas alguma hora alguém errou para alguém ganhar Então a gente Eu falei com eles Não costumo falar com os atletas dentro do campo Mas fiz questão de antes de descerem para o vestiário Falar para eles que não queria ninguém de cabeça baixa Todos de cabeça erguida Lógico que todos chateados pelo que aconteceu O Calabres e o Romão muito mais chateados com certeza Não vão dormir à noite Como a gente também não vai pela eliminação Mas assim, não vamos colocar na conta deles não É a responsabilidade de todos E é a hora de um sentir a dor do outro Ajudar o companheiro que errou Mas assim, é uma coisa natural Mérito do goleiro também Que acertou o canto Pegou a cobrança Se fosse o contrário da lei Tivesse defedido Eu ajudaria ele herói Ninguém estava falando mal dos cobradores do Red Bull Nosso goleiro era herói Então, mérito do Cleiton Pegou as penalidades Enfim, felicidade do Calabres e do Romão Mas a gente escolheu os que a gente achava que estavam Em termos de aproveitamento e de confiança Que estavam mais prontos Agora a pergunta do Neto Do Globosport.com Claudinei Matheus Anjos e Tanque Tem sido uma combinação efetiva de gols Obviamente, evidencia o treino que todos fazem Mas há um entendimento pessoal Entre os dois atletas Para procurar variações Além das jogadas treinadas Como trabalhar essa jogada na Série B Com os adversários já estudados Eu creio que o Red Bull Estudado também A nossa equipe Eles sabem Eles viram que contra o Guarani Contra o Novo Valentino A gente fez gol de cabeça Nessa combinação O Matheus Anjos cobrando E o Tanque fazendo gol É a movimentação do Tanque O Tanque é um jogo aéreo muito poderoso O Matheus bate bem na bola Então a movimentação dele E a gente tem outros jogadores também O Jordan quase fez um gol de cabeça Se não me engano foi o Jordan na sequência O Robson, né? Cabeceou raspando Nós temos bons jogadores que atacam bem a bola No campo ofensivo Se eles começarem a se preocupar muito com o Tanque Como aconteceu no lance do Robson Eles se preocuparam com o Tanque O Robson sozinho para fazer o gol Então a gente vai trabalhando as variações Esse é o papel do treinador Não é só chegar lá e colocar a bola parada E treinar um pouquinho A gente tem que treinar, orientar Mas é lógico que tem o mérito deles Eles têm liberdade também Para sentir em algum momento Se o Tanque sentir que o primeiro pau Está mais desocupado Ele chegar no Matheus e falar Matheus, vou atacar o primeiro pau Ah, eles estão deixando o segundo pau livre Matheus, joga no segundo que eu vou fazer o giro Eles têm essa liberdade Mas a gente dá Dá uma direção para eles partirem de alguma Terem algum norte para partir Para fazer a jogada E aí E aí Legenda Adriana Zanotto